E preste atenção no que eu vou lhe falar Quero ver você fazer o vá, vá, vá Preste atenção no que eu vou lhe falar Quero ver, quero ver, quero ver Você fazer o vá, vá, vá Fazer o vá, 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 vá Xabá, vá, 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 vá Chega assim E vá, 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 É! Meu querido Flavinho, e agora Flavinho e os Barões. Agora Flavinho e os Barões. Barões milionários, bilhardários. Mas aí é de saúde, de amizade. Que é o mais importante, né? Exato, exato. Galera, você que estava com saudade do meu amigo Flavinho aqui, o cara está de volta com o projeto novo. Flavinho e os Barões já está aí na boca do povo. Fala um pouquinho pra gente, desde quando comecei esse projeto? Na verdade o projeto já tem uns três meses, né, que a gente está viajando, fazendo mais show fora. E agora que está preparando, veio com a promoção da Pietã, com a música premiada. Fazer aquele mesmo processo da escola, pra ensinar a rapaziada como é a música nova. Pra preparar o lançamento que está aí pro dia 12 de outubro, que a rapaziada vai poder curtir direitinho aí. No Pida e na Pietã, enfim. Mas aí já está sendo tudo articuladinho aí com esse projeto das escolas. E qual é a música nova? A música nova é Vá, Vá, Vá. Eu soube que tem um negócio de uma coreografia aí, uma mãozinha pra frente, uma mãozinha pra trás. Uma mãozinha pra frente, anda pra trás e olha pra bunda e já vai. Aí vai, só no balanço. Eu tenho que comentar uma coisa, uma das coisas mais irritantes que tem pra mim, desse cara, é aquela coreografia da cintura. Porque eu não consigo fazer aquilo, aquilo me dá um nervoso, é impressionante. Porque a gente tenta, uma vez, antigamente, na época do Pagodarte ainda, teve o negócio de um concurso, uma brincadeira no palco, no Parque de Exposições, pra Flavinho, eu e Nanico, a gente fazia toda uma preparação no palco. Mas ninguém conseguiu, mas só o cara conseguiu. Mas hoje você vai tentar com a gente. Não vou, não, não me peça isso. Como é, como é, faz aí de novo. Se eu preparar, como é. Pô, eu disse o que a vocês? Se não souber, você pega só aqui, ó. Só a calça. E aí pronto, você fica aqui no balanço e vai pra lá. É toda uma técnica. E aí pronto, você fica aqui no balanço e vai pra lá. Alô, dona Raquel, aqui empurrando alegria. Minha amiga, dona Raquel, promoção bacana, colégio lotado, todo mundo prestigiando. Com certeza, a promoção, eu acho que é a promoção campeã da rádio. Assim, pras bandas, né? Já são 10 anos e todo... 10 anos com essa promoção? 10 anos. E assim, um sucesso enorme. A gente tem a parceria dos colégios, que sabem que a gente faz um trabalho legal e cumpre. E aí a gente tem sempre o apoio deles e é maravilhoso. Pra banda e pra gente. Como é que tá a ligação piacampida? Estoradíssima, né? Você é emagrinha, perfeita. Eu falo que é sucesso pelo seguinte. Um não presta, outro não vale nada. Com certeza. Juntou o útil com o agradável. Mas você é melhorzinho que emagrinha. Mas Flavio, bora conversar um pouquinho sobre esse momento de sua carreira, que todo mundo quer saber. Você saiu do Pagodarte depois de quantos anos? O contrato, no contrato, tinha uns 5 anos, mas na realidade foram 6 anos e 6 meses. Aí que depois terminou, já tem o quê? Já tem 4 meses que a gente já tá, 3 meses já fora, com esse projeto novo que é Flavio e os Barões. Porque todo mundo, na verdade, quando sai de um projeto, sai por algum motivo, né? Ou insatisfação, ou porque realmente tá tentando planejar um novo espaço, uma nova carreira. No seu caso, a sua saída do Pagodarte, todo mundo falou, várias notícias saíram sobre desentendimento de você com o outro empresário. Fala realmente pra você, a câmera do Pila tá aqui pra você esclarecer. Não, não. A gente procurou a melhora, não só eu, como os músicos, né? A banda lá ficou com o projeto deles, a gente procurou saber qual era o projeto. Mas a banda toda veio com você? Toda, a banda toda. O projeto da outra banda não estava sendo viável pra gente. Financeiramente também? Não, financeiramente era legal, cachê. Mas a gente procurava, assim, mídia melhor, procurava estar na... Uma projeção. Nos programas de televisão, até nacional também. Então a gente não tinha aquele negócio, quando é que vai chegar? Pra gente, a gente já estava preocupado em chegar a uma certa idade e acabar e já foi mais um. Então, por isso que nós procuramos montar esse projeto da gente, pra pensar lá na... Porque nós já estamos com esse projeto já de fazer televisão, tudo direitinho. E lá na frente, melhorar também o leite das crianças. Claro, né? Porque o menino aqui já é pai de três filhos, né? É, Ana Flávia, Flavinha e Felipe. Então, melhorar não só eu, como os músicos. E aí está todo mundo de pé comigo aí, graças a Deus. Rapaziada da Barão Produções, Ângelo Dalcon, que é meu sócio. Eu só tenho que agradecer o carinho aí, rapaziada, que todo mundo... Ele perguntou a todo mundo, ele falou, não, vai lá que o Flavinho é um menino bom, tranquilo. Então, graças a Deus, a parceria está dando certo. Eu só tenho que agradecer. E aí está tudo bem, eu também. E aí está tudo bem. Agora você comentou aí que não era só em relação à questão financeira, mas também de projeção da banda. E uma verdade, muitas pessoas chegavam no PIDA e falavam poxa, o Pagodate desapareceu, né? Por que desapareceu? E realmente foi um fato que estava acontecendo. E na verdade a gente não sabia explicar, né? Só que a gente sabia explicar os empresários, os empresários do PIDA, os empresários da banda. E a gente não sabia explicar, rapaziada. Quando perguntavam, a gente tinha que ficar naquele jogo de cintura, não sei, é contrato, acabou, tá renovando ainda. E nessa brincadeira passaram assim, dois anos e meio pra três. Só tocando fora, tocando fora, vendo as bandas aqui em Salvador tocando. A gente com vontade de tocar sem poder. E sem contrato assinado, você ficou mais quanto tempo na banda? Um ano e seis meses, mais um ano e seis meses lá. Esperando, né? O que foi prometido. Mas tudo bem, agora é com o suor mesmo. Eu já suava mesmo com outro empresário e agora sendo eu e mais um sócio mesmo, vai suar mais ainda. Um projeto que você tá realizando com toda vontade, né? De todo coração. Com muita vontade e um sonho de você proporcionar uma coisa boa pra sua família, pra seus amigos, as pessoas próximas. Meu sonho é esse aí, daqui pra frente. Tá com os barões aí, chamar mais dez anos aí, dez, quinze anos, e depois montar aquela produtoria. Vai ficar igual a Léo aqui, igual a Forlão. Tô de boa, né? Se liga no Pida. Se liga no Pida, é os barões. E preste atenção no que eu vou lhe falar Quero ver você fazer o vá, vá, vá Preste atenção no que eu vou lhe falar Quero ver, quero ver, quero ver Se fazer o vá, vá, vá Fazer o vá, 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 vá Vá, 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 vá Chega assim Vá, 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 vá E vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Chega Chega pra cá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Obrigado.